Olá, meu nome é Augusto Batistelli, eu sou biólogo aqui formado pela Universidade Federal de São Carlos, também fiz mestrado aqui no Programa de Ciências Ambientais, e em 2020 terminei meu doutorado no Programa de Ecologia e Recursos Naturais, aqui também da UFSCar de São Carlos. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado. Que tem como tema o fato de que algumas aves estão tão bem adaptadas ao ambiente urbano, que passaram a fazer os seus ninhos em prédios, ao invés de árvores, no local natural de reprodução delas. Para tentar responder essa pergunta, nós utilizamos como modelo uma espécie muito comum, que é o sabiá barranco. E as nossas perguntas eram, será que é vantajoso para eles fazerem o ninho em prédio, ao invés de fazer o ninho em árvore? Ou é desvantajoso? E também, será que qualquer fêmea é capaz de fazer o seu ninho em prédio? Ou só algumas fêmeas com uma característica específica, com um comportamento mais específico, é que conseguem fazer esses ninhos em prédios? Para responder essas perguntas, a gente monitorou ninhos de sabiá barranco aqui na UFSCar durante 4 anos. Então foram mais ou menos 300 ninhadas de sabiá barranco que a gente acompanhou todo o desenvolvimento. E aí a gente conseguiu ver duas coisas. As duas coisas estão associadas a vantagens para os indivíduos que fazem ninhos em prédios. A primeira delas é que, nos ninhos em prédios, a chance dos ovos e dos filhotes sobreviverem é maior do que para os ninhos em árvores. Isso acontece pelo fato de que os ninhos em prédios são mais difíceis de serem encontrados por predadores ou de serem acessados por esses predadores, caso sejam predadores terrestres, por exemplo, que dependem de escalar as árvores para conseguir chegar aos ninhos e comer os filhotes e os ovos. Outra vantagem foi em relação à incubação, porque as sêmeas que fazem ninhos em prédios, elas conseguem desfrutar do fato de que a temperatura dentro dos ninhos permanece mais alta do que nas árvores. Então, durante o dia, elas conseguem economizar até uma hora do tempo de incubação, porque quando elas saem dos ninhos, os prédios mantêm os ovos aquecidos por mais tempo e assim elas podem demorar mais para voltar aos ninhos. Por último, a gente quis responder, será que qualquer fêmea de todas as fêmeas de sabiá que tem aqui na UFSCar são capazes de usar os prédios como local de ninho ou algumas delas evitam os prédios? Para descobrir isso, a gente entrou num assunto que é um assunto muito recente dentro da ecologia e da biologia, que é a personalidade animal. Para nós que temos animais em casa, se a gente tem mais de um animal, a gente consegue perfeitamente dizer qual é a personalidade de cada um deles. Um gato ou um cachorro que seja mais curioso ou menos curioso, mais medroso, mais ativo. A gente consegue fazer essa diferenciação. E nos animais selvagens, não é diferente. Cada animal tem a sua personalidade. Para responder essa pergunta, nós fizemos o seguinte. Espantamos as sêmeas delicadamente de dentro dos ninhos, algo que já era feito rotineiramente para ver o que tinha dentro dos ninhos, se eram ovos ou filhotes. E marcamos o tempo que ela demorava para voltar para o ninho, quando a gente se afastava. Depois nós repetimos esse teste, só que nós adicionamos do lado do ninho um objeto que ela nunca tinha visto. Nós fizemos o teste por duas vezes. Na primeira vez era um cubo mágico e na segunda vez era uma bolinha colorida, um brinquedo de cachorro. As sêmeas geralmente tendem a estranhar esses objetos novos e demorar mais para voltar para o ninho nessa situação de teste. E aí, essa diferença de quanto tempo a mais ela demora, é uma medida chamada de neofobia, que é o medo de situações novas. Essa medida é exatamente a resposta que permite a gente inferir sobre a personalidade daquela fêmea. O que a gente concluiu? Que fêmeas que fazem ninhos em prédios, elas são indiferentes à presença de um objeto novo, estranho, do lado do ninho. Elas voltam para o ninho com o mesmo tempo que elas demoram para voltar numa situação normal. Já as sêmeas que fazem ninho em árvore, elas demoram mais tempo. Isso nos mostrou que elas são inibidas pela presença de um objeto estranho. E isso explica o fato de que elas permanecem fazendo ninhos em árvores, enquanto outras sêmeas que são mais curiosas ou menos medrosas passam e aceitam a fazer os ninhos em prédios, mesmo com toda a perturbação que ocorre nesses locais. Isso nos mostra que esse processo de adaptação está ocorrendo a partir da seleção do local de ninho e que pode ser o processo que levou outras espécies a se tornarem tão comuns no ambiente urbano. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti